Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, uma dúvida que surgiu é com relação, durante a aquisição da panorâmica ou durante a aquisição da tomografia, em alguns pacientes o sensor ampola podem tocar no ombro. Então surgiu essa dúvida de como minimizar esse problema no dia a dia da clínica radiológica, tá bom? Primeiramente vamos entender o porquê desse problema, o porquê que acontece e depois a gente vai propor algumas alternativas, tá bom? O primeiro, o porquê acontece, na evolução dos equipamentos tomográficos, um dos pontos que se tenta alterar, que as empresas alteram para tentar aumentar a nitidez da imagem, é justamente aproximar o máximo possível sensor da ampola. Quanto maior essa aproximação, esse será uma importante variável na melhor nitidez da nossa imagem. Mas logicamente essa proximidade gera um problema inerente a essa alteração, que é justamente durante a rotação do equipamento, ele tocar no ombro do paciente, né? Então agora eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades de como a gente pode atuar para minimizar esse problema, tá bom? Vamos lá? Primeiro, pessoal, logicamente o tomógrafo está sem um posicionador para a gente poder melhor visualizar o paciente, tá? A primeira alternativa, que a gente faz isso para todos os pacientes, os pacientes, então, segura, para aumentar a estabilidade do paciente no equipamento, e a gente pede para ele, mesmo segurando, relaxar ao máximo a questão do ombro, tá? Então, mesmo segurando, ele relaxar a postura, relaxar ao máximo a posição do ombro. Se isso não for significativo, tá? Uma segunda possibilidade que a gente tem é abrir levemente o avental de chumbo. Ao abrir levemente, a gente também ganha um pouquinho dessa altura, permitindo a passagem, então, do sensor e da ampola ao redor do paciente, tá? Se mesmo assim não for suficiente, temos a terceira dica para vocês, tá? Que funciona para tomo, para panorâmica, essa dica vai inverter um pouquinho a curva dela e alterar a sua avaliação, tá? Mas a terceira possibilidade é, em vez de adquirir com o plano oclusal paralelo ao solo, a gente pode inclinar o paciente, automaticamente a gente vai levantar o equipamento e automaticamente a gente aumenta essa distância do paciente. E daí a correção do plano oclusal é feita no software, tá? Então, a gente altera na aquisição para corrigir no software e a gente ganha essa altura no equipamento ao alterar o plano oclusal, tá? E a quarta dica, se nenhuma dessas funcionar, ou também sendo uma alternativa para demais, é adquirir com o paciente sentado. Então, a gente faz a aquisição com o paciente sentado, para ele estar mais estável, porém, ele não segura aqui nessa região do equipamento do suporte de mãos. Então, eu retiro ele para ele automaticamente relaxar mais o ombro e daí eu estabilizo pelo próprio aparelho no suporte aqui no apoio de têmporas e, possivelmente, também, se for necessário, a questão da fita disponibilizada pelo equipamento. E, automaticamente, eu ganho, então, essa altura para que esse toque durante a aquisição não ocorra. Espero ter gostado da dica e nos acompanhem para mais dicas e suporte da Carestrain. Um grande abraço!